O Claro Flex é um plano de celular digital em que o usuário faz a contratação, a renovação e o controle diretamente pelo aplicativo. Mas como funciona? Quais os planos? Será que vale a pena assinar? É o que vamos te contar nos próximos minutos. O Claro Flex é um plano pré-pago controlado por aplicativo. Para quem já possui um chip pré-pago da Claro, é preciso somente baixar o aplicativo e migrar para o Flex. Quem possui um plano pós-pago da Claro ou de outra operadora terá que fazer o processo de migração ou portabilidade, que também pode ser feito pelo app ou pela central de atendimento. No Claro Flex não há fidelidade ou multas e o usuário pode cancelar o plano a qualquer momento. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, o que facilita a renovação ou por recarga, que pode ser feita pela internet ou em qualquer outro estabelecimento. Atualmente, o Claro Flex conta com 4 planos. O primeiro deles possui 10GB de internet, sendo 8GB do plano e 2GB de bônus. O WhatsApp e o Waze podem ser utilizados de forma ilimitada, sem descontar da franquia. O valor da assinatura é de R$ 29,99 por mês. O plano de 20GB, sendo 8GB do plano e 12GB de bônus, dá acesso ilimitado ao WhatsApp, Waze, Instagram, Facebook, Twitter e Claro Música. O preço da assinatura mensal é de R$ 39,99. O pacote de 25GB oferece 10GB de internet do plano mais 15GB de bônus. Também dá acesso aos apps citados anteriormente de forma ilimitada e o valor mensal é de R$ 49,99. Por fim, o plano mais completo conta com 31GB de internet, sendo 16GB do plano e 15GB de bônus. Além dos apps ilimitados dos planos anteriores, é oferecido ainda o acesso irrestrito ao TikTok. O cliente paga R$ 59,99 mensais. Todos os planos também ofertam SMS e ligações ilimitadas e acesso ao app esquilo de livros digitais. O usuário faz tudo pelo aplicativo. Por lá, dá pra contratar ou migrar de plano, acompanhar o consumo de internet, solicitar atendimento, contratar pacotes adicionais, fazer portabilidade e mais. Pontos Negativos O principal ponto negativo do ClaroFlex é que a internet contratada não é cumulativa. Ou seja, se você assinar um plano mensal e não utilizar toda a franquia, os dados que não foram consumidos serão perdidos. Além disso, adicionar as formas de pagamento PIX, cartão de débito ou débito automático facilitaria o acesso a muito mais pessoas. Por fim, os bônus de internet dos planos possuem uma vigência de 12 meses. Portanto, após esse prazo, a quantidade de gigas será menor. Mas pra concluir, será que o ClaroFlex vale a pena? Sem dúvida, o Flex é um dos planos com o melhor custo-benefício do mercado atualmente, pois oferece uma ótima quantidade de internet, apps ilimitados e facilidade no pagamento. Entretanto, é preciso comparar a quantidade de internet com seu plano atual ou com outros planos pré-pagos, como o Vivo Easy, para saber qual te atenderá melhor. E pra saber mais sobre o ClaroFlex, acesse o nosso site pelo link na descrição. o